Querida, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu já ia dormir e esquecer de mostrar a vocês que hoje foi dia de manutenção das minhas unhas. Unhas de gel. Vermelho assim, babadeiro, porque eu quis lacrar dessa vez. Porém, não tá dando pra ver porque a luz aqui não tá ajudando, mas eu vou postar foto nos próximos stories dessa unha maravilhosa. E quem faz, vocês já sabem, né? Quem faz a minha unha, a Isa Mira. Essa semana a agenda tá fechada, porém, a partir de semana que vem já tem horários abertos, né? Pra você que quer aí passar as festas juninas. Vai passar em casa? Vai. Mas vai passar bonita, porque ela faz unha, sobrancelha, depilação. Então, corram lá, gente, o horário de vocês, pra vocês estarem aí nas festas, ó, maravilhosas. Não só na sexta, né, gente? Pra autoestima da mulher, pra você se sentir bem, se sentir bonita. Corre lá e marque o seu horário. Ajeita direita. Não sei. Tá enrolada aí. Desenrola, hein? Peraí, você vai puxar as minhas beiras pra cima. A própria grávida, a mamãe já ama. Minha filha, menina, que é assim, viu? Opa, o povo tá vendo ela com a mão dentro da minha roupa, vendo as minhas partes. O manicure de vocês é assim também? Que perda. Vai pegar? Vai dar uma pegadinha? Opa. Vai a puta via essa briga! Tchau, tchau.